Abertura 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 외관 Abertura que no can warten Então nesse momento considera que saiba O que é? Onde do a aula É só 2 minutos. Bom dia! Seu o braço. Vamos, vamos. Triste a mão. A mão, a mão, a mão, a mão. A mão, a mão, a mão. Um braço. Obrigado. Obrigado. Olha o tempo. Até a fim. Vamos, dê-me, dê-me. Não, não, não. Vamos, dê-me, dê-me. Vamos, dê-me, dê-me. Vamos, dê-me, dê-me. Ele sabe, vê o que fazer. Ele vai ver, olha. Ele vai ver, ele vai ver. Assim também não tolores. Não é? Não, não. Não tolores. Não tolores. Rombaisti, você está ganhando 3 bolas, você vai ver. 3 bolas, você vai ver. 7 para. Vamos, você vai ver. Vamos, você vai ver. Estamos vivendo. Você vai levar. Lá, vamos ver. Bala, proígráváš.